Música A presidenta Dilma Rousseff anunciou um conjunto de medidas voltadas a famílias com crianças de até 6 anos de idade. Complemento do Bolsa Família, construção de creches e ampliação da cobertura do programa de saúde. Estes são os três eixos da ação Brasil Carinhoso. Veja como foi a repercussão. Além do prédio, se dá o dinheiro para que o prefeito consiga colocar pessoas qualificadas, um programa belo, excelente. E com essas políticas integradas, com a saúde, que vai dar o suporte para crianças em termos de saúde e assistência social. Também na questão da complementação dos valores do Bolsa Família, nós temos a certeza que nós vamos melhorar a qualidade de vida desses futuros homens e mulheres do amanhã. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.